Eu sempre fiz balé na Ivone Freire, aqui em Santa Maria. Eu comecei a fazer balé com cinco anos e sempre fui super apaixonada pelo balé. Então eu vi, assim, meninas super talentosas que começavam, mas que elas não tinham dinheiro pra arcar com uma mensalidade de uma escola particular, que a gente sabe que é muito caro. Resolvi colocar uma própria escola, que era a Royal Academia de Balé. E eu tinha um ano de escola, quando eu fui convidada por uma amiga da minha mãe pra dar aula pra umas meninas de uma escola municipal no bairro de Camobi, lá perto da universidade. No ano seguinte, né, eu apresentei um projeto pra prefeitura, que eu abria 40 vagas pra crianças da escola municipal e bombou, assim, ó, chegaram 80 crianças. E dois anos depois, né, eu decidi, chegou o momento e decidi, ou continuava com a escola particular ou eu fundava uma organização não governamental que não tivesse só a arte, mas que também pudesse fundir com a educação. Eu entrei aqui de 8 pra 9 anos, depois a gente assistia a novela Páginas da Vida, que tinha uma bailarina e a Ana Botafogo tava também. E a gente se encantou pelo mundo do balé, né? Antes a gente dançava dança afro e o balé chamou atenção, porque a gente nunca gostou de dançar só um tipo de dança. Na época, eu acredito que até hoje em dia ainda não teria condições de eu fazer balé, porque é uma dança um pouco mais cara, né? É a família realmente Royale que nos acolheu muito bem e eu tenho só a agradecer até hoje. Então, a Royale, ela surge não só pra ensinar balé, ela surge também como um projeto pra que essas crianças, esses adolescentes, eles não estão em situação de risco. Exatamente evitar que eles caiam na situação de risco, pra elas verem que elas têm um outro caminho da vida. Não, eu posso ir pra faculdade, eu posso ir pro mundo profissional, eu tenho esse direito. Te faz crescer, né? Muita gente ainda, hoje em dia, não tem oportunidade nem de chegar na Royale, né? E vendo eu hoje, que graças a Deus consegui, eu consegui ver que o que eu amava mesmo era dança e cheguei na graduação em dança, que era o que eu queria. E hoje me formei em dança. E eu acho que a Royale traz isso também no momento que essas famílias, elas vão ocupar o espaço que elas normalmente não ocupam, que é o Teatro 13 de Maio, no final do ano. Então eles vêm pra Royale pelo balé, mas aqui eles vão ter aula de artes visuais, eles têm uma oficina de apoio pedagógico. Eu comecei a dançar criança também, na minha cidade, que eu sou do interior de São Paulo. Aí eu aproveitei que eu tinha família, assim, aqui no Rio Grande do Sul e resolvi fazer a faculdade. Aí na faculdade eu conheci a Royale, comecei já trabalhando como professora. Hoje em dia eu dou aula aqui na Royale, fico bem feliz por ser aluna e também ser professora, ter conquistado esse espaço. A gente tem uma nova visão sobre o balé. Nós temos a vagada e a gente mescla com o Clausiana, com essa escuta do corpo. O que interessa é essa potência que o teu corpo tem. Não precisa andar seando em hora ou botar a perna lá em cima. O importante é o que tu vai expressar. Acho que o balé se torna muito excludente no momento que ele pega só o padrão corporal. E tem muita gente que é gordinha, a gente já teve alunos com deficiência, com síndrome de Down, alunos surdos, que eles também podem se expressar através do balé. Claro que vai ter um limite que o corpo vai ter, mas tu tem que trabalhar a potência desse corpo. Nós fizemos os preconceitos, então acho que a gente tem que começar a destruir esses preconceitos. Todo mundo pode dançar, é só tu saber conduzir isso. Eu também acredito que a educação tem que ser afetiva, uma educação que acolhe os alunos e as alunas e que aceita a diferença dos corpos. Eu acredito muito que a educação e a arte são transformadoras, não como a salvadora da pátria, mas que tem o potencial de transformar realidades. Só a dança, dentro de um caráter competitivo, não sei se funciona. Eu acho que a dança tem que estar junto com outras coisas, ela tem que se unir com outras coisas, com as outras artes, com a educação, com a própria saúde. Que a gente possa ter essa transformação mesmo, não só ensinar a fazer plié. Isso tudo é um processo de educação. Eu aprendi a me colocar enquanto pessoa, enquanto mulher negra no meu espaço, né? Um espaço que de certa forma aqui é muito branco, mas que não tem essa distinção. Eu aprendi a ter disciplina, ser responsável e fazer aquilo, entende? Ter um objetivo é também uma motivação a Royale, assim. O contexto todo de chegar na Royale, saber que tem o momento de ir pro vestiário se trocar, saber que tem o momento de ir pra oficina pedagógica ou artística, depois vir pro balé, entender que tem que cuidar dos espaços, que tem que respeitar as pessoas, faz parte desse lugar de cuidado, de acolhimento e de educação. São 22 anos, né? E tipo, todo mundo olha que maravilhoso, só que a gente já passou por momentos bem complicados, de falta de dinheiro, de falta de recurso. Claro que a gente enfrenta dificuldades que todo projeto social enfrenta, né? Na questão de verba, de ter os projetos aceitos, de ter apoio do município, do estado. Mas ao mesmo tempo tem parceiros generosos, tem pessoas que nos apoiam. Nós nunca tivemos uma sede própria, né? Nós sempre tivemos que alugar e agora que nós temos esse amigo que, na verdade, cedeu esse espaço. Então, eu gostaria que a gente tivesse uma sede própria e que fosse criada, assim, pra dança. Eu espero que o projeto cresça, cresça muito mais, né? Eu acredito que ela faça, sim, a diferença no todo. E que eu possa ajudar outras crianças, depois, futuramente, assim como a Royale me ajudou, porque sem a Royale eu não teria chegado onde eu tô hoje. E acho que a gente pode ir plantando sementinhas, assim, nas pessoas e deixar que floresçam. Cada vez mais, né? Eu digo que são as ONGs que vão salvar o Brasil. Porque, na verdade, essas pessoas, o que elas aprendem aqui, elas vão multiplicando. Isso é o mais importante. É essa multiplicação. Eu digo que é isso mesmo. Amém. Amém.